E a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na Austrália, está mexendo com a torcida brasileira e também com a vida de muitos empreendedores. Quem está atento sabe aproveitar a oportunidade para alavancar os negócios e ainda garantir a fidelidade dos clientes. Mesmo com a derrota da seleção brasileira para a França por 2 a 1, no sábado ainda há chance para o Brasil. Camila Xavier acompanha o jogo. A Copa do Mundo Feminina de Futebol começou e quem sabe aproveitar as oportunidades que os eventos de temporada trazem, abre o placar da disputa pelo cliente. A seleção brasileira de futebol feminina tem todo o prestígio dos torcedores e também dos empreendedores. Este bar alterou o horário de funcionamento e preparou um cardápio diferenciado para atender quem acordou cedo para ver o Brasil jogar. Somos um bar que super apoia a causa feminina e não tinha como, né? Ano passado a gente fez uma festa linda com a seleção masculina, não tinha como ser diferente com as nossas meninas, que merecem demais todo o reconhecimento do mundo. A gente criou um cardápio especial de café da manhã, mas também sai petisco, a gente está aqui para atender todo tipo de público. Tem café, pão com ovo, misto quente, suco natural e cerveja, afinal, estamos em um bar. Uma boa cervejinha, né? É um pãozinho também, né? Um pãozinho líquido, mas também a gente pediu um pãozinho ali com queijo que está uma delícia. Mas o que vale mesmo é comemorar a importância deste momento. Eu acho revolucionário, porque na Copa Masculina, né, todos os bares estavam fazendo festas e mais festas durante dias e dias e a gente tem poucas opções em Brasília para a gente estar acompanhando a Copa Feminina, né? Que é muito importante, tal qual a Copa Masculina. Então eu fico muito feliz, né, de estar podendo prestigiar as meninas do Brasil. A ideia é antiga. Em 2019, este bar foi pioneiro na transmissão dos Jogos Femininos. Este ano, a empreendedora espera dobrar o número de público. A expectativa é que sempre aumente, né? O último jogo foi na segunda-feira, a gente até achou que não ia dar muita gente, mas deu. A galera veio, mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte, ou mais tarde, né? A galera veio. Hoje a gente já triplicou aí a quantidade. A expectativa é que o Brasil ganhe para a gente ir dobrando o público cada vez mais. Mas este evento tem um significado diferente, que vai além do faturamento da empresa. E é muito legal a gente apoiar mesmo. Óbvio que o lucro é sempre bem-vindo, mas eu acho que a nossa mentalidade hoje é mais pela causa em si do que pensando em rentabilidade. O futebol feminino, mais do que um esporte, é um símbolo de resistência e superação de preconceitos. Eu acho que é assim que a gente empodera essas mulheres, que a gente dá visibilidade para elas que lutam aí a vida inteira para estar numa posição. Se somos o país do futebol, somos o país do futebol, independente de gênero. Eu estou achando muito legal, assim, tipo, é uma força que a galera está dando para o futebol feminino e é emocionante ver o bar lotado, assim, e como a galera compareceu. Então, muito legal a iniciativa e espero que mais bares façam isso. A torcida estava animada. Até o cachorro ficou vidrado no jogo. É o momento da gente torcer pelo Brasil, ainda mais a Copa Feminina, né? Então, é um movimento muito legal dos bares abrirem, da gente poder ver as pessoas interagirem e o cardápio também, de café da manhã. Achei essa ideia muito legal. Então, muito divertido, né?